Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como fazer esse babado e como desenhar. E ele tem várias utilidades, você pode estar fazendo a saia da boneca, você pode estar fazendo um barrado falso do pano de prato, então eu achei bem interessante mostrar para vocês. E para você que já me conhece, o meu muito obrigado. Você que não me conhece ainda, eu sou a Neide, seja bem-vinda ao meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Tem várias coisas legais aqui no canal que eu mostro, que eu ensino. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem e aprendam a estar fazendo o desenho. Então, não esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante para o canal. Compartilhe com alguém que vocês veem que tem interesse em aprender esse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal, tá? Para aprender bastante coisas legais. Então, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o desenho, ok? Vamos lá para o desenho. Então, eu fiz essa parte aqui da bonequinha, até porque é um dos desenhos mais pedidos, é uma das pinturas que as pessoas mais pedem. Eu acredito que é porque tem alguma dificuldade, verdade, né? De estar tanto passando risco como fazendo a pintura. Então, um dos meus próximos vídeos vai ser a pintura da boneca. É um pouquinho demorado, mas vale a pena, tá bom? Então, eu resolvi passar o risco, né? Para vocês, para vocês verem que não é difícil. Então, vamos lá. Eu marquei aqui, né? Aqui também tá feita outra marca, e aqui a última. Então, você vem com o lápis, né? E você vai estar fazendo esse desenho. E por sinal, é muito fácil. Então, quando eu marquei aqui, olha, você só vai fazer isso. Vem até aqui, volta, vem até aqui, volta novamente. Tá dando para vocês pegarem? Então, vai sempre fazendo esse movimento aqui. Vamos fazer mais um. E mais um aqui, ó. Deu certinho. Então, o que é que você vai fazer aqui? E aí, você vai estar puxando daqui pra cá. Sempre puxando aqui, olha, nos meios. E até aqui. Aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar aqui, ó. Olha que fácil. Esse risco aqui, no caso, ele ficou muito alto. Então, você pode fazer ele mais, mais chatinho assim, mais baixo. E aqui, você vai seguir, ó, esse risco aqui. Certo? Aí, você vai fazer o próximo. Vem aqui, ó. Você segue. Tá dando para ver? Segue aqui, ó. E aí, ó, você só volta... Fazendo isso. Não precisa ficar muito certinho. E assim, ó, é super fácil. E aqui, finalizou. Aí, você vai fazer o quê? Fecha aqui. E aqui. A mesma coisa aqui. Fechei aqui. Olha como é facinho. E aí, você só vai continuar fazendo a mesma coisa que estava aqui. Puxa. Quando você faz isso, automaticamente já dá o formato do desenho. E aí, a gente, às vezes, fica sem fazer, achando que é difícil, mas não é, ó. Vou puxar o desenho um pouquinho mais para frente, para poder a gente fazer a última aqui. Então, olha aqui, a mesma coisa, ó. Faz esse... Esse movimento aqui, ó. Aí, esse aqui, você faz um pouco maior, porque é o final da barrinha da saia. Tá dando para ver? E aí, olha aqui, você tá vendo que você só dá essa voltinha aqui, para poder fazer essa parte. Aí, você vem aqui. Olha como é simples. E no começo, assim, parece tão complicado, né? Mas não é, gente. Nada é complicado nessa vida, nada é difícil. Só basta a gente praticar, treinar, né? Quando você menos espera, você tá expert no assunto, né? No desenho e na pintura, ó. Então, você faz isso aqui. Agora, a gente vai fechar. Fechei aqui. Vamos fechar aqui. Mais uma aqui. E tá pronta a saia da nossa boneca, né? Que, por sinal, é muito linda. E eu espero que vocês tenham... Tenham o êxito, né? No desenho que vocês forem fazer, né? Eu tentei ensinar o mais básico possível. Se alguém quiser aprender e fazer a parte aqui superior, né? Vocês colocam nos comentários. E aí, eu vou estar ensinando também. Eu achei interessante, né? Agora, no momento, ensinar essa parte aqui, que é a mais complicada, digamos assim. Até porque isso também vai servir pra que você possa estar utilizando esse babado aqui, né? Em outros desenhos, né? Como eu falei, a barrinha do pano de prato, né? Aquele barrado falso fica lindo, né? E o próximo vídeo eu vou estar pintando essa bonequinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi só pra vocês verem que não é difícil, tá bom? Se inscreva no canal, como eu falei, tá? Deixa o seu like, compartilhe, comente, né? Que o comentário também é muito importante pra mim, né? Porque, assim, eu fico sabendo como é que tá os meus vídeos, se vocês estão gostando. Então, o comentário é um jeito da gente se comunicar, né? E vocês me dizer como que estão vendo meus vídeos e eu saber se vocês estão gostando, tá bom? Então, gente, é isso aí. Foi um prazer enorme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe joinha, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!